O recadastramento biométrico é obrigatório. No Piauí, a Justiça Eleitoral realiza esse trabalho em Teresina e nos municípios de Nazária, Parnaíba, Ilha Grande, Luiz Correia, Cajueiro da Praia, José de Freitas e Oeiras. E apesar da grande divulgação, até agora, apenas 15% dos eleitores fizeram recadastramento. Por causa disso, a Justiça Eleitoral decidiu descentralizar o serviço e chegar mais perto da comunidade. O pontapé inicial será no Grande de Seu, zona sudeste de Teresina. O TRE reuniu a comunidade para explicar o novo sistema. É importante que a gente esteja aqui para que beneficie essa comunidade do Grande de Seu, Renascença e vários outros vários que compõem a área, a fim de que o eleitor possa fazer com mais comodidade o recadastramento, a fim de evitar o cancelamento do seu título para as eleições do ano que vem. A região do Grande de Seu possui cerca de 70 mil eleitores. O posto de atendimento foi instalado aqui no Teatro Municipal João Paulo II e terá capacidade para atender 800 pessoas por dia. Para fazer o recadastramento biométrico, o eleitor precisa apresentar os seguintes documentos. Título eleitoral, documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência, todos originais. O atendimento já começa na segunda-feira, dia 1º, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Estamos recadastrando, neste ano, cerca de 530 mil eleitores, até março de 2014. É muito importante que todos compareçam, é oportuno, porque nós não podemos deixar que dê o nosso título, a nossa equitação eleitoral em dia, porque é um dos documentos mais importantes da vida do cidadão brasileiro.